Música Eu consagro diante de Deus, sou um sacerdote de Israel. Su e os Amorreus são liberados para entrarem na cidade. Em seguida, os Moabitas começam a lutar com os Amorreus. Ao ver uma carroça de frutas, Natan se esconde. Leila, Abigail, Jacques e Deborah se despedem de Radina. Radina convida Shibali a ir junto com ela para sua terra. Shibali conta sua decisão de ir junto com Radina a Garrige. Ada revela estar grávida e Datan mostra felicidade. Passam alguns meses e o bebê de Deborah e Bezalel nasce. O tabernáculo acaba de ser construído. Josué, Arão e Moisés comemoram. Em conversa com Josué, Moisés fala da importância das tábuas, dos Dez Mandamentos, e que é preciso seguir seu conteúdo para ter uma abençoada, próspera e boa vida. Arão é santificado por Moisés ao ter óleo de unção derramado em sua cabeça. Antes de sairmos de Midian, eu estava ensinando a Raya a tecer. Ela sempre me ajudava. Agora, em Moab, eu não quero nem imaginar o que ela deve estar aprendendo com o irmão. Sente falta deles, não é? Muita. Não aguento mais. Eu confesso que às vezes a gente me dá vontade de voar no pescoço dela. Se imponha! Já cansei de reclamar com Dadan. Eu não quero nem imaginar o que ela deve estar aprendendo com o irmão.